Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, meia dúzia, quadríssima, pulou com o atraso, energia, glorinha, toma a ponta, sempre em frente, junta a serquintena, dinistar, avançam na luta pela segunda, dinistar, embalou, junta a serquintena, tomou a segunda, sempre em frente, a ponteira, meio cobre vantagem, cabeça, dinistar, em segundo, quadríssima, lá por fora, balançada, em terceira, em quarto, lá por fora, vai aparecendo o West Giant, passam da primeira para a segunda metade da variante, brigando pela primeira, dinistar, livrou cabeça, levantagem, sempre em frente, volta por fora, quadríssima, corre em terceira, o West Giant com o piloto quieto, em quarto, energia, glorinha, balançada, em quinto, em sexto, dona do gravata, já vão se aproximando da curva de chegada, e sempre em frente, quadríssima, dinistar, em terceira, com o West Giant, lá por fora, procurada, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, quadríssima, toma a ponta, cabeça, levantagem, sempre em frente, corre em segundo, com o West Giant, com o Joyke olhando para dentro, para fora, avançando, tomou a segunda, avança, e tenta a primeira, sempre em frente, e por dentro, tem cabeça, pescoço, levantagem, avança o West Giant por fora, já dominou, e a energia, glorinha, avança por fora, tomou a terceira, na ponta, o West Giant, tem cabeça, levantagem, sempre em frente, em segundo, o carro por fora, vai avançando, energia, glorinha, na ponta, firme, e o West Giant, um gol em inteiro, cruza a faixa final, o West Giant, depois sempre em frente, energia, glorinha, quadríssima, dona do gravata, até dinistar o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.